Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite e Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, eu quero desejar um Feliz Dia das Crianças para todo mundo, afinal, mesmo que você não seja criança hoje, você já foi algum dia, tá ligado? Todo mundo já foi, né? Então, é um dia muito especial, né? Ferrado também. Vamos falar a real, né? Que hoje está com uma cara de domingo, na minha opinião, mas é quarta-feira, estamos no meio da semana ainda e uma coisa que eu quero comentar com vocês é sobre os itens do Adão Negro que eles já foram encontrados agora nos arquivos do jogo, beleza? Eles já tinham sido anunciados ontem, mas agora a gente pode ver todos os itens já alínea com a raridade da DC, logicamente, então a gente não sabe ainda qual vai ser o preço da skin mas vai ter mochila, picareta, skin, lógico, o gesto e também uma tela de carregamento. Lembrando, então, que o gesto não vai ser embutido, tá? Muita gente está pensando que vai ser exclusiva da skin, mas não, né? Você vai poder utilizar o gesto, né? Com todas skins, beleza, rapaziada? Lembrando que a skin só vai ser lançada no dia 20 de outubro, na próxima quinta-feira então, né? Se você curtiu, já vai preparando os V-Bucks. E aproveitando aqui ainda o assunto, né? De loja e tudo mais uma parada muito importante para comentar com vocês é sobre um reembolso gratuito que muita gente pode estar conseguindo hoje mesmo aí na sua conta, tá? Porque o que acontece? Exatamente um ano atrás, no dia 12 de outubro de 2021 a Epic Games lançou, né? A novidade que é o reembolso anual porque, tipo assim, né? Quando foi lançado o jogo a Epic, né? Lançou três reembolsos vitalícios por conta e muita gente, né? Gastou os três reembolsos bem rápido e nunca mais, né? Pôde pegar outro de volta então, no ano passado, a Epic lançou um reembolso que você pode estar pegando por ano, tá? Aí, o que acontece? Quando foi lançado, né? Isso aqui, exatamente hoje, no ano passado muita gente usou no dia de hoje mesmo, tá ligado? Então, hoje, né? Um ano depois, 12 de outubro de 2022 acredito, né? Que 30, 40% da galera pode estar pegando esse reembolso, né? De graça novamente, tá? Caso tenha esquecido ou até mesmo durante os próximos dias eu, por exemplo, como dá pra ver eu gastei, né? Meu reembolso no ano passado no dia 14 de outubro inclusive, né? Tipo, eu não gastei eu só recebi ele na minha conta você pode ver que ainda tem um vale de devolução disponível, né? que é um ticket aí de reembolso meu outro ticket eu vou conseguir de graça no dia 14 de outubro então, depois de amanhã então, acredito, né? Que nessa próxima semana aqui, né? a partir de hoje muita gente vai estar pegando esse reembolso na final, gastou o último reembolso exatamente um ano atrás lembrando que é exatamente um ano depois do seu último reembolso da conta, tá ligado? Vocês podem ver ali embaixo quando um vale de devolução é usado a data de renovação do vale é de 365 dias, né? mais conhecido como um ano após o vale recebido mais recentemente tá? então, né? Como eu falei acredito que muita gente, né? recebeu o vale aí de devolução extra no ano passado e acabou usando, tipo, em uma semana ou menos né? Acredito que agora já vai estar podendo receber de volta na sua conta se você olhar ali pra você aparecer que só vai poder pegar em janeiro fevereiro do ano que vem é porque você gastou nesse último reembolso aí nesse mês desse ano, tá ligado? porque é sempre o ano depois que você recebe esse ticket anual, tá? mas eu tô avisando isso hoje, né? porque como eu falei acredito que 30, 40, até 50% da comunidade gastou nesse ticket extra na semana já que foi lançado aí exatamente hoje no ano passado por isso tô avisando aqui pra vocês, tá? então se esse foi o seu caso ou se você não lembra, né? quando você gastou o seu último ticket dá uma olhada na sua conta, né? talvez aí esteja muito perto da data de você estar recebendo um novo ticket de reembolso lembrando que o uso dele é o mesmo de sempre, tá? você só pode reembolsar itens que você comprou na loja pro V-Bucks nos últimos 30 dias, né? isso acho que todo mundo sabe então não tem, né? como você reembolsar tipo uma skin do ano passado ali e tudo, né? mas o bônus, né? é que você ganha um ticket aí uma vez por ano, tá, mano? e rapaziada uma parada que eu separei aqui que eu achei bem interessante inclusive, né? tem vários comentários positivos é essa sugestão postada no Reddit pelo usuário chamado Weycomit ele fez uma concept da skin do Mandaloriano Zero tá? a gente pode ver, né? que não muda tanto assim, né? como se fosse o estilo zero dele mesmo, né? assim como tem o Batman o Homem-Aranha Zero, né? que muda um pouco ele deixa o traje um pouco mais moderno vou dizer assim, né? e tipo assim o Mandaloriano é um personagem que muita gente gosta aí no mundo de Star Wars e ele já foi lançado há um bom tempo atrás, né? se eu não me engano foi na quinta ou na sexta temporada do capítulo 2 que já faz muito tempo, né? vai fazer dois anos já basicamente do lançamento aí da temporada muita gente, né? começou a jogar Fortnite depois que ela foi lançada e nunca teve a chance de pegar o Mandaloriano na conta, tá ligado? inclusive, né? eu vi vários comentários aqui, né? do pessoal falando que gostaria muito de ter ele na conta e se a Epic Games lançasse uma versão dele assim como essa uma versão zero na loja iria estar comprando claro, né? aí entra aquela discussão do pessoal ah, a skin de paz de batalha não tem que voltar mas a Epic Games já fez muito isso, né? principalmente ali com os personagens mais queridos pela galera por exemplo se a gente pegar o paz de batalha da temporada 4, né? do capítulo 2 que foi completamente tematizado com a Marvel olhem só três desses personagens voltaram na loja um pouco diferente o Wolverine teve sua versão zero lançada no clube a pouquíssimo tempo o Homem de Ferro e o Thor e a gente pode ver que as três skins novas deles chegaram nesse ano a pouquíssimo tempo mesmo tá ligado? talvez a Epic Games de fato tá tentando trazer esses personagens antigos de paz de batalha de parceria que são bem famosos de uma maneira um pouco diferente na loja pro pessoal poder comprar quem não jogava na época e se a gente olhar bem esse paz de batalha aí os personagens mais famosos que tem são esses três o Thor o Homem de Ferro e o Wolverine não tô falando que os outros aí não são legais mas de fato os mais famosos são esses três tá ligado? a mesma coisa com o Homem-Aranha que é um personagem muito, muito famoso também teve sua versão do passe mas também teve sua versão do Thor Holland na loja a versão do Homem-Aranha Zero também chegando logo depois então talvez a Epic Games faça a mesma coisa com o Mandaloriano que é um personagem bem importante ainda do mundo do Star Wars que fez parte de um passe de batalha antigo o Darth Vader claro é mais importante ainda mas ele foi lançado na temporada passada então né tipo pouquíssima gente começou a jogar acho que essa temporada assim e já quer o Darth Vader tá ligado? então acho que mais pra frente o pessoal vai falar de fato aí do Darth Vader mas no momento o pessoal fala mais do Mandaloriano porque ele chegou já faz muito mais tempo enfim apenas uma sugestão dê uma olhada nos comentários a galera gostou bastante inclusive a gente pode ver esse outro estilo que ele fez que ficou sensacional achei bem mais da hora ele também fez uma versão um pouco diferente do Mini Oda o Baby Oda como a galera chama enfim comente aí a sua opinião se você acha que merece trazer uma versão nova do Mandaloriano na loja pra quem não pôde comprar ou se você não dá bola não quer enfim pode comentar aí a sua opinião também e pra finalizar só falando a respeito de um bug aí das sementes tá aí da realidade o Ian Zitz comentou o seguinte as sementes as sementes e vagens da realidade foram temporariamente desabilitadas devido a um problema que permitia obter itens infinitos ao utilizar um lançador de gosmas explosiva no broto da realidade isso não afeta os brotos já plantados mas você não poderá plantar um novo tá então o item foi temporariamente tirado do jogo né pra resolver um bug né que de fato atrapalha bastante na gameplay né loot infinito com certeza é um bug crítico né assim foi corrigido o item voltar normalmente eu estarei avisando vocês por aqui também tá mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa um likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né não esqueça de mandar pro seu amigo aí pra ele dar uma olhada na conta né quando que ele consegue um novo ticket gratuito de reembolso né porque essa função anual de ticket foi lançada no ano passado exatamente no dia 12 de outubro né muita gente acho que usou logo quando foi lançado na primeira semana então talvez esteja muito perto aí da data de pegar um novo ticket gratuito né que com certeza é um negócio aí muito positivo mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 Obrigado.